Nós estamos aqui na terceira edição do Empreenda Caraguatatuba. Empreenda Caraguatatuba 2021, uma feira de negócios que a gente reúne mais de 80 empresários da cidade e de outras regiões com o objetivo de fortalecer o nosso empresário e fortalecer a nossa economia. Agora, quero destacar aqui a parceria que nós temos com o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro nas rodadas de negócio, nas palestras. Quero mais uma vez destacar, sem o Sebrae aqui, talvez a gente não conseguiria fazer com que a feira fosse esse sucesso. Esperamos que próximo ano a gente consiga fazer duas edições. A ideia é fazer uma em março e outra em setembro, sempre com o objetivo de mostrar para o empreendedor, para o empresário, que ele tem várias oportunidades em Caraguatatuba. Se a gente consegue fazer esse network, essa troca de ideias, a gente fortalece o nosso mercado, sobretudo agora na retomada econômica. A minha relação com o Sebrae começou em 2016 e em 2019 eu fiz o Empretec. O Empretec foi um divisor de águas, é meio até clichê dizer isso, mas comigo foi realmente. Eu trabalhava há 23 anos numa empresa de relógio de pontos, sem férias, onde eu tive a coragem, após o Empretec, de encerrar as minhas atividades e começar novos empreendimentos. Sou o Lucas Galina, sou o presidente da Associação Comercial de Caraguá. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse evento, sobre o que ele representa nesse momento, né? O momento aí que estamos vivendo na prática a retomada das atividades econômicas aqui no nosso município. E gostaria também de salientar a importante participação do Sebrae, para que tudo isso aqui pudesse acontecer. Com grande emoção que a gente está aqui, nesse evento maravilhoso, vendo as pessoas engajadas, participando dos eventos aqui, da rodada de negócio promovida pelo Sebrae, que já foi um sucesso nos dois primeiros dias e tenho certeza que hoje também será um sucesso. Então eu fico muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso aqui. Boa tarde, eu sou a Carla, fundadora da Norte Sapore. O empreendo é muito importante porque eu participei no ano de 2019. O que gerou para mim? Algumas parcerias. Então hoje eu tenho algumas parcerias com empresas daqui, com lojas, então eles distribuem o meu produto. Isso é muito importante. Hoje nós estamos fechando um ciclo que foi muito desafiador para os empresários que estão aqui. Relando hoje esse momento de esperança, de retomada, de superação. Eu compartilho com vocês essa experiência que para nós do Sebrae foi muito gratificante também. Poder estar do lado deles nesse momento, dando essa volta por cima, isso nos enche de esperança. Fico muito grato e muito honrado por estar aqui e por fazer parte dessa feira do qual todos nós do Sebrae com esse movimento que é feito aqui em Caraguai. Então eu quero agradecer aos parceiros, à Prefeitura de Caraguatatuba, à Associação Comercial, por todo o apoio que sempre deram em todas as ações que nós desenvolvemos aqui nesse ano. Então meu muito obrigado e eu desejo sempre muito sucesso para todos os empresários da região. Obrigado. Obrigado.